Hoje eu estou aqui no mapa de fábricas de animes fábrica de animes anime taikon anime taikon Esse é o nome do jogo é mesmo é eu estou na fábrica do charuto eu estou na fábrica do Goku espere ai não é charuto é naruto naruto galera então já vai deixando o like se inscreve no canal ativando o sininho porque eu vou começar a montar minha fábrica enquanto eu estava aqui coletando dinheiro eu fiquei batendo nos inimigos aqui fora vou mostrar para todo mundo esses aqui são inimigos que a gente consegue enfrentar e a gente ganha bonecos que a gente consegue trocar por diamantes E esse diamante a gente usa para conseguir skins e também colares e itens para o seu bonequinho Esse aqui não é um inimigo ele é um player ele está querendo apanhar do bagunça Toma então toma você quer apanhar então ele vai bater em mim ele vai bater em mim vou fugir Vou fugir ele tá vindo atrás ele tá vindo atrás Arthur chama a polícia chama a polícia O que que é ele tá vindo atrás ah não vazei a minha sorte que eu não morri cheguei eu tenho bastante dinheiro vou coletar mais um pouco aqui tem mesmo bastante dinheiro eu tenho só tinha feito aqui as coisas no drop de baixo para ganhar um pouco para ganhar dinheiro e fiquei lá batendo nos inimigos para ganhar level agora eu tô no level 48 e eu tô no level 19 que é quase perto aí é do lado é mais ou menos tô construindo aqui já bastante coisa eu subi até o céu e cair eu tenho bastante dinheiro eu acho que vai dar para fazer tudo vamos ver vamos ver se vai dar certo mesmo né ah ó eu não vou precisar construir nada porque eu já tô no último item da fábrica eu já acabei a minha fábrica sua fábrica tá completa tá completa dá para você ver ali ó Goku completa você é a fábrica do Goku isso mesmo e eu sou o charuto o charuto não é Naruto 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 nada de charuto ninguém entra na minha fábrica não sei que eu autorize não sei se meu dinheiro vai dar para construir tudo rei Arthur é então eu já peço que vocês vão deixando like se inscreve no canal ative o sininho e vamos terminar a fábrica porque esse é muito bom meu dinheiro tá quase no final eu tô em cima da minha fábrica aqui só curtindo porque tem um vidro aqui ninguém entra é verdade quer dizer às vezes não será que eu já acabei minha fábrica não eu acho que sim o que que é isso ah lá consegui ah não tem aqui um negócio plantas você tem um rastain shuriken o que que eu tenho aqui para coletar coleta aí os seus poderes você o Naruto não pode usar esse poder e esse também não você tem que se transformar ah eu tenho que me transformar é eu posso eu posso me transformar pode se transformar Naruto o Naruto clica no botão e o Naruto será teleportado chegou minha minha skin do Naruto chegou deixa me ver o garoto eu sou Goku sem rosto e o Naruto sem rosto agora eu quero ver se eu posso pegar os poderes ver se você consegue vou correr vou correr vou correr e o que você viu ok shuriken peguei o shuriken peguei é o rasen shuriken o super jump pega shuriken deixa eu ver o super jump primeiro super jump só isso é é o super pulo só faz isso pega o rasen shuriken rasen shuriken você vai lançar o rasen shuriken de poder Deixa eu tentar pegar aqui Peguei, e agora? Lança Não faz nada 10 Você tem que segurar apertado Segura apertado Olha o level 45 Lança Tchau nenê Lança senhora Eu sou muito forte Eu também, sabe por quê? Porque eu estou em cima da minha fábrica Rertur, eu tenho bastante bonequinhos aqui Que eu posso trocar por diamantes Acabei de chegar na minha fábrica E eu vou lançar vários shurikens aqui Olha lá, 50 melíodas Eu posso pegar um diamante Comprei Comprou um Posso comprar mais Comprei mais um Posso comprar mais um Pode? O luco Agora acabou os melíodas Agora acabou os melíodas Compra mais um Vegita Estou comprando aqui os Vegitas Compra os Vegitas Não, você está comprando gemas É, eu estou comprando gemas Eu estou vendendo meus bonequinhos Você tem que vender para ganhar gemas Olha o seu 36, você toma aí Rertur O que? Eu vendi todos os meus bonequinhos E agora você não tem nada Agora eu estou zerado de bonequinhos Mas eu tenho 8 gemas 8 gemas só O que eu faço com essas 8 gemas? Não sei Você gasta Hã? Me segue Eu estou voando aqui pelo céu Espera aí que eu quero enfrentar uns Quero enfrentar esse cara aqui Esse cara? Quero enfrentar esse Malvadão 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 Mata ele Aí, aí, ele está me acertando Mata o malvadão Malvadão Morreu Muito fácil Eu sou muito forte, garotinho É fácil Deixa eu pegar esse player aqui Vem cá Vem brincar com o Naruto Vem Quer brincar não? Quer brincar não? Covarde Acho que não Toma Opa Aqui é o bonequinho Acabei de pegar um Veditinha Um Veditinha Agora aqui Ó, level 36 Ó Já era, já era, já era Descanse em paz Mata muito bem Ó o 45 Como que eu vou falar Se você fala igual? Pera aí Ai, ai Esse aqui é forte É muito? Não está dando não Está dando? Vou jogar minhas Minhas shuriken nele Com o guardão Eu não Estou usando minhas armas Segura Tem outro Segura a shuriken Apertada Segura a apertada Pera aí Pera aí Que eu tenho um cara Atrás de mim Ai Eu tenho que testar o poder Toma na cara Aqui ó Ganhei um bonequinho Eu tenho esse Eu posso trocar por diamantes Nossa Dois bonequinhos eu ganhei A Luffy e o Eto E E aí Nós vamos tirar um duelinho não? Não Ainda não Porque eu tenho que Deixa eu ir lá na minha fábrica Vem Olha você aqui Olha meu poder Olha meu poder Só que eu não vou tacar em você não Olha aqui Por quê? Olha aqui Pode tacar Em mim não Vem cá Hacei shuriken? Recebe minha shuriken Tá bom Esse é o Hacei shuriken Não é o shuriken Eu vou te dar de presente Vem cá Arthur Não é você Você é o Goku Eu sei Fugiu safado Tô fugindo Vou em cima da minha fábrica Onde você tá? Eu tô em cima da minha fábrica Ela é bem alta Eu não vejo você chegar aqui Você é um covarde Olha lá Acabei de ver você descendo Eu tô aqui em cima Desce aqui pra brigar Acerta o Hacei shuriken aí Ah é? Eu tô aqui dentro Eu vou entrar nela Por que você não vem brigar com bagunça Porque eu quero acertar uma shuriken Ah sabe o que eu aprendi? O que? Vou te ensinar um negócio O que que é? Quando a coisa estiver apertada E aqui que tem um cara Que ele é simplesmente level 70 70? Batalha Eu vou aceitar a batalha primeiro Eu também vou aceitar Aceitei a batalha Não vou aceitar a batalha não Vê se algum machão vai querer vir brigar com bagunça Machão Tem machão aí? Tem? Não Ninguém topou Um bando de perdedor A gente tá evoluindo Viu? Eu também estou evoluindo Não tem como a gente invadir uma fábrica? Tem? Claro Se você tiver o poder de voar Eu tenho o Super Jump Então usa o Super Jump Deixa eu ver se eu consigo usar ele aqui Vamos ver Sobe aqui nesse pilar Uhul Entrei, Herter Acabei de invadir uma fábrica Eu consigo voar Ah, mas eu não posso pegar nada aqui? Nada Nadinha Ah, o que tem invadir a fábrica se eu não posso pegar nada? É Ah, não gostei Isso que é triste Eu tenho 800 mil e já já eu chego em um milhão Você já tem tudo Você tá milionário? É Deixa eu voltar na minha fábrica Toma Fábrica do Charuto Onde você tá, covardão? Ah Tame Olha isso Tá tomando a cara Olha o que eu aprendi O que? Tá uma super Sobre quem? É É É isso que acontece Se você segurar o portão Viu? Vou testar nele aqui Ih Ah Nossa Vem não, vem não Vai morrer Eu também tenho isso Ai, ai Não Socorro Eu tenho o Hacen Shuriken também Você também tem a Hacen Shuriken? Uhum Aqui eu posso pegar alguns itens, né, Rertur? Eu tinha esquecido disso A B A Mer Granada Eu usei o K Mer 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 Peguei a granada G Agora são dois mil A B R Batom O que é um batom? É um bastom, bastom, bastom Que susto Achei que era um batom Toma Outra granada Ai, ai, ai Tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando Vamos pra uma disputa? Ainda não Deixa eu me livrar desse level 10 aqui Estique Tá bom Então vai ser um socão na cara Morreu? O que é esse estique? Um pedacinho de pau? É Hum, um pedacinho de madeira Você vai matar os players com um pedacinho de madeira Vou dar uma madeirada? É Peguei uma shuriken agora Não é Versão Ah, shuriken Esse jogo é a versão 1.2.11 Ah, eu fiz caca Ah, não Ele vem vindo Fiz caca? Vou ter que jogar a minha Nossa, dei o bem de costas A sua master? É Não vem Master To 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 Nossa Ai, 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 ai Eu vi uma pedra Nossa Ele é forte, ele é forte Ah Socorro Deixa eu ver se consigo achar essa pedra Ufa Tem que achar essa pedra Ah, eu ia fazer um negócio com o level 70 O que? Vou tentar fazer, né Vou tentar fazer Vamos ver se vai dar certo Eu acredito que não vai dar certo Mas eu vou tentar Tenta aí Porque você é o único mais forte do jogo Será? Mata esse level 70 Não mato Não mato? Só vou sair correndo Ai Não, não Ele foi muito rápido Ele foi muito rápido Morreu Ah, eu não ganhei os pontos Eu achei que eu ganhava os pontos Você é retardado por acaso? Essa não ganha pontos por matar eles Que droga Eu vou chamar o mínimo O máximo de players E jogar para o meu level Quer dizer, player não Putz Tó E esse player aqui? Não sei Quer brincar? Quer brincar com o tio? Vem cá Vem cá Foge não Bobão Como que é o nome dele? É o Sasuke? É Naruto contra Sasuke É Uhul O Sasuke tá fugindo Foge não Tome Covarde Toma Caio de costas Sasuke tá fugindo Que nem um frango Nossa Que nem um frango Vem Sasuke Vem Sasuke Bonitão Covarde Você não é ninja Toma Você é apenas um covarde Toma Mais um Tome Coloquei o Sasuke pra correr Pra correr Ai Tomei Tomei Agora Eu tô chamando minha equipe Pro meu laser Toma Agora vai ser Mais vocês Ei gente Pra vocês me deixarem Passa Toma essa goiabada aí Ai não vai dar Vou chamar minha equipe Pra minha porta laser A não ser que eu morra antes Tchau parceiro Deus abençoe Ah não Tá longe Eu tenho que voar Eu tenho que chegar Até a minha fanca voando Tomara que eles não parem de vir atrás de mim Eu consigo matar todos Rei Arthur Infelizmente Tem um cara ali que é level 70 É um vilão É muito malvado Esse é o mais malvado de todos Parece Não tem o que fazer contra ele É Mais ou menos Qualquer golpe que você dê nele Não só ele te mata Isso é muito difícil acabar com ele É muito difícil Você viu Quando eu tentei Eu morri em um golpe da espada Em um único golpe ele mata a gente É muito difícil matar ele Mas a minha equipe aqui de vilões Vai morrer na minha porta laser Viu Você não me chamou pra visitar a sua fábrica Ah eu tentei quando Quando a gente já começar Mas você não quis Abre aí Tá bom Tinha dois coelhinhos aqui Mas já era Abre aí Estou aqui na fábrica do meu amigo Goku Agora tá preso Tá o que? Preso Preso? É mentira Quer apanhar? Não Quer apanhar agora ou daqui a pouco? Quer tomar um ki? Quer? Deixa eu dar um murro Ah que medo E os seus poderes? Eu não posso pegar seus poderes Senão você estaria voando Cadê você? Aqui em cima Fazendo Tentando descer Desci? Abre aí pra me sair Tá preso Tá preso em nome da len Ah acho bom Acho bom abrir mesmo Agora tá morto em nome da len Agora Rê Artur Eu vou fazer uma coisa Toma Vou correr Vou correr Vou correr Toma 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 Ai 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 Toma Sai Toma Nossa Vou chamar o level 70 Toma Pra morrer na minha porta Toma Toma Nossa Olha isso Estou sendo perseguido Desculpa se eu tossi no vídeo aqui É que eu engasguei Foi Ai ai Toma Bati mais um Ó Eu não quis dizer isso Mas O 70 Me mata Em dois golpes Nossa Tem um monte correndo atrás de mim Eu tenho um milhão Sabia? Chegou a travar aqui Eu vou correr Sabia que eu tenho um milhão? Você já tem um milhão? Já Ai Tem um milhão Muito pouco agora Olha quem está atrás de mim Ah O fazedor de sushi Tchau Fazedor de sushi De sushi Fazedor de sushi morreu Sushi Xuxa Ninguém pariu pra mim A não ser o level 70 Aham Sei Ele é muito malvado E não tem como enfrentá-lo Isso é muito ruim Agora me explica uma coisa Por que eu deixo a fábrica fechada Se ela ficar aberta Ninguém pode pegar nada Que tem lá dentro Não sei Você já percebeu isso? Percebi Olha quem está aqui O Saski O Saski Oi Saski Seu covarde Covarde Vem brincar Vem Saski Eu Uhul Lá vai o fujão Eu estou falando Viu Espera aí que eu estou batendo no fujão Deixa eu falar Fujão Eu estou pronto pra matar Olha lá ele fugindo Esse Saski é um covarde É um covarde mesmo Eu vou guardar Minha espada Será que eu posso jogar uma granada Lá dentro? Não sei Acho que vai explodir na tua cara Hã? Acho que vai explodir na tua cara Deixa eu ver Onde foi para a granada? Uia Acho que eu posso jogar lá Hum Vem cá Saski Fujão Eu vou me transformar em herói Saski é um covarde E aí Arthur Dois e um Me transformei Ele é um covarde mesmo Me transformei no Goku Black Eu vou bater no Saski Sabe do que? Do que? De varinha Varinha? Toma Saski Varinha? Toma Saski Vem brincar Vem brincar com o Naruto Vem Vai apanhar de varinha Ah, ele tá usando a arminha Pra me bater Ah, eu vou morrer Ah, o Saski me matou Perfeito 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 Voltei Cadê você, Arthur? Eu tô aqui Vamos fazer aquele duelo? Ainda não Por quê? Eu quero me recuperar aqui Que eu cansei com a luta Aí, corre Uma luta de lá Nossa Nossa Nossa, o 70 é muito rápido Nossa Você Ai, minha estamina vai acabar Nossa, vai acabar a estamina Vaza, bagunça Fábrica do Naruto Ufa Você é 70 Mas você não passa pelo laser Aprenda isso, seu bundão Vai lançar o level 1000 E ele passa pela porta, viu? Uau Ah, passa Passa sim Vai passar o 1000 Peguei um stick Eu não gostei de stick, não Não Uma varinha Vou bater no Saski de varinha É A pistola A pistola é boa A pistola é boa? É boa Agora eu vou pegar Uma granada Granada? Agora eu vou brincar com o Saski Cadê ele? Saski Eu já tenho milhões e milhões de dinheiro Vou jogar aqui no esse cara Tó Pega essa Tó Ai O que que é? Sai, 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 sai Nossa A granada pegou em todos eles Olha isso Pegou em todos Todos os inimigos ali Todos, 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 todos Até os 70 Até os 70 Veio pra cima de mim Nossa Vai morrer na porta laser Opa Tombou Caiu de cara no chão Caiu de cara no sussinho Tó, pega mais essa daí Agora eu vou no braço Tó Tó É no braço Nem socorro Mete ali Peguei mais um Melildas Esfaquei um aqui Eu sou muito mal, Rei Arthur Eu sou muito mal Tem um problema O meu cabelo é grande Então quando eu corro A espada fica cortando meu cabelo Toma 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 Ai, chamei dois Chamei dois pra briga Toma Pistola, pistola Morre Até os 70 Morre Morre seus covardes Covardinhos, covardinhos Aqui o Saski Saski Vai fugir Saski? Vai fugir então Pode não, garotinho Pode não, bobinho Pode não, Saski Vem brincar com bagunça Vem brincar muito Toma Leva um, leva um Ih, deitei, deitei o Saski E morreu Saski já era, Rei Arthur Me vinguei Se vingou? Me vinguei do Saski Eu vou acabar com esse level 11 O Saski já era O 11 também Arthur, vamos pra disputa final A disputa final você vai ganhar Deixa eu evoluir mais um pouco aqui Eu contra você Deixa eu evoluir mais um pouquinho Aqui um level 39 Vamos ver se ele é páreo pro bagunça Ih, já fugiu, já fugiu, já fugiu Vem cá 39 Foge não, covarde Vou te pegar Tá fugindo, tá fugindo Eu quero lutar contra o Saski Vai apanhar de madeirada agora A caça do Saski Olha lá ele fugindo Vai, vai pra sua fábrica Vai seu nenê chorão Corre Vai nenê chorão Vai nenê Nossa, quanta varada que ele tomou Ele é muito bobão Oh Só na varada Você leva 48 Não, eu pensei que foi É 8 Sou 48 Ai, Arthur O que que é? O que que eu compro com as gemas? Itens Será que eu posso comprar uma coisa com 8 gemas? Não sei Cheguei Vamos ver aqui Eu queria comprar O que que eu queria comprar? Vamos ver se eu consigo comprar uma roupa Uma roupa Cheguei Vamos ver Ai 10 gemas 5 gemas Qual que é o preço dele? É 10 10 é 30 Aonde você tá vendo? Ah, aqui, né? É Ah, então eu não posso comprar aqui Nenhum Será que eu posso dar um amuleto? Não sei Vamos ver se eu consigo comprar um amuleto Amuletos 12 23 Impossível comprar um amuleto Impossível Ô, cabeça de fósforo O que que eu posso comprar aqui? Cabeça de fósforo O que que é? Cabeça de fósforo que tá aqui nessa loja Ataque Ataque Defesa Ah, isso aqui eu não quero Vou gastar diamante nisso aqui Arthur com 8 gemas Não se compra nada nesse jogo Isso é muito difícil Tô fazendo esteira aqui pra mim ficar um pouquinho mais rápido Tá o quê? Fazendo esteira Ah não, tô virando Vem mais um Veditinha Uia Minha arma é muito mortal Vamos pra disputa final Cadê você? Pra apanhar do bagunça? Eu tô indo pra disputa final Aonde você quer apanhar? Na batalha ou aqui em qualquer lugar? Na batalha Ai ai Vamos na batalha final agora, hein? Vamos Eu vou pegar meus poderes Me transformar no Goku Porque dessa vez eu vou enfrentar o Naruto Dessa vez vai ser Até a morte Até a morte Eu vou pegar minha roupa também Pega sua roupa porque agora é batalha final Já peguei minha roupa do Naruto Eu tô pegando meus poderes aqui Tô indo a escada Vou pegar minhas armas Tá certo Pegue suas armas Peguei um bastão Pega o bastão? Vou pegar bastante arma aqui que você vai apanhar bonito Eu vou voar também pra fugir, sabia? Tem uma pistola ali, mas eu já tenho Como é que eu tiro? Vou ficar com duas pistolas? Tu Eu não quero ficar com duas pistolas Não? Vou colocar na minha mochila Mochila Pistola na mochila Mas é bom que a sua pistola fica na mochila, sabe por quê? Porque assim você vai ter a pistola a mais, né? E quando acabar a munição de uma você já tem outra Mas agora eu tenho outra pistola Só tá vendo pistola agora Só que tá vendo pistola Pistola é boa, viu? E? Outro bastão É um cacetete agora Isso aqui é bom pra você apanhar Acho que eu vou com ele Ah! Cacetete Como que faz? Eu vou lá no campo de batalha te chamar? Aham Tô chegando então A gente vai ter que esperar a batalha Vamos esperar a batalha começar Não é só subir aqui? Não É sim Olha aí Eu sou o Narutex Não dá pra subir Eu quero entrar aqui pra bater no menino Vamos apanhar aqui na estátua Qual estátua? A estátua do Saski No Saski? De cabelo verde Saski é um covarde, fujão É a estátua do Saski Vou te bater de coisa, ó Nossa, de varinha Vai apanhar de vara De vara? Você nunca apanhou de vara na sua vida? Eu já apanhei Aqui! Aqui! O Saski O Sasquito Eu vou te ajudar Vem batendo nele que ele tá me matando Ele tá com uma arma muito forte Tá com uma arma muito forte Eu vou lançar a minha esfera de... Que? Vou fugir dele, vou fugir dele Tá Tô aqui Saski, você Me paga Ó Saski, eu vou te acertar, viu? Só tô na pistola Toma! Acertei o Saski Só na pistolinha eu tô nele agora Saski Pode vir Toma! Ah, ele tá pegando vida dos players Dos inimigos Nossa, morri! Ele vai me matar Não! Ele tá com a espada de energia Pistola! Eu tô fugindo dele Mas ele tá pegando vida Vamos pra Deus logo Porque eu tô cansado Eu vou esperar aqui Nossa, agora veio uma... Aranha? Aranha? Eu vou fugir aqui Vou fugir Entra na fábrica Ai! Engana eles Tô fugindo Você não é tão bom assim É um fracassado Corre lá pra fábrica Eu vou abrir a minha Entra pra minha Aonde ela vai tirar o duelo final? Aqui no Saski Mas é melhor você correr pra minha Vamos na sua fábrica então Vamos tirar o duelo na minha fábrica Tô chegando Ela tá aberta O Saski vai entrar Tô nem aí que o Saski entra Que ele não vai pegar os poderes Fecha, 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 fecha Calma aí, calma Fecha, fecha Fecha! Fecha! Fechada! Agora é a disputa final Nem com os meus poderes eu tô indo Tá bom já Pra que poder? Vem Não! Para! Vem cá, vem cá Deixa eu pegar os poderes! Vem! Eu não! Deixa eu pegar o poder! Vai logo! Para com isso! Eu não tô fazendo nada Eu tô mexendo Eu tô mexendo O que eu sei? É meu dedo Não é não! Olha lá, ó Meu dedo aperta Para com isso! Você vai morrer Eu quer que eu saia e te deixe trancado aí? Vou deixar trancado Ah, comardão Eu tô chorizando Vem apanhar do baguncinho Vem cá, Vim! Vem apanhar do baguncinho Eu não! Deixa eu ver se eu consigo abrir essa fábrica Abri! Não! Eu quero sair daqui! Eu vou ficar preso aí Porque eu tento me matar antes da hora Ah, é? É Olha lá, batalha, batalha Aceita a batalha Aceita a batalha Nossa, eu joguei um quinho aí Peraí, peraí Aceitei? Aceitei! Agora é a disputa final, Reto Final! Vamos acabar com você Vou acabar com você Vem então Eu vou ir Hum, tem mais um Tem um monte Cuidado Tem vários Vamos trabalhar juntos Eu contra esse cabeludo Ah, esse cabeludo aqui que eu saio Não esse verdinho aí Ai, socorro, socorro Vou voar A arma dele é mais forte que a minha Muito mais forte Deve ser então Não, ele vai me matar Pega a pistola Saco? Pega a pistola, eu gastei todas as balas em você lá Saca as balas Agora ele começou a correr Agora eu comecei a morrer Aonde você vai, Sasuke? Nossa Ai, morri pro Morri pra aranha? Pro Octopus Octopus Tô fora da batalha Eu também Ninguém de nós dois vencemos Vamos encerrar logo isso daí Que eu tô cansado já de tanto ficar em pé Vamos encerrar então Eu vou desmaiar Galera, essa foi a fábrica de animes no mundo do Roblox Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau 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 Tchau